Olá, amigas e amigos do crochê! Pronto para mais um Passo a Passo Eurofills? Hoje eu trouxe para vocês essa linda flor. Flor, anis, dupla. Nela eu usei barbante amarelo, milano, barbante verde, musgo milano e barbante lilás, claro, milano. Olha que combinação de cores lindas! E é claro que essas cores lindas, onde você vai encontrar? Na linha de barbante milano da Eurofills. A Eurofills é uma empresa que se preocupa muito com o meio ambiente. Seus produtos têm como matéria-prima resíduo têxtil reciclado. É ótimo saber disso, que você está trabalhando com material, que é um produto reciclado e, além de tudo, ajudando a natureza e contribuindo com o meio ambiente. Além de fazer peças lindas com esses barbantes, que são muito macios e gostosos de trabalhar. Vamos começar a florzinha com o fio amarelo. Vou começar com o miolo. Vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fecho com ponto baixíssimo. Faço três correntinhas pra subir. Dentro desse anelzinho, eu vou colocar mais quatro pontos altos. Então, vão totalizar cinco pontos altos, contando com as três correntes que eu fiz pra subir. Um, dois, três, quatro, cinco. Tiro a agulha da laçada, coloco a agulha na terceira correntinha, daquelas três que eu tinha feito pra iniciar. Coloco dentro da laçadinha, ajusto e puxo por trás dos cinco pontos. Aqui está feito um ponto pipoca. Faço três correntes de separação, laço a agulha. Entro com a agulha dentro da argolinha novamente, faço cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Tiro a agulha da laçada. Entro com a agulha no primeiro ponto dos cinco que eu acabei de fazer, passo por trás dos cinco pontos, encaixo aqui na argolinha, ajusto e puxo novamente. O segundo ponto pipoca. Três correntes e vou repetir novamente. Eu vou fazer isso por quatro vezes. Vai ter quatro pontos pipocas. Desta forma aqui. Uma, duas, três, quatro pipocas. Terminando a quarta, faço três correntes. Venho aqui na primeira pipoca que eu tinha iniciado, atrás dela, e faço um ponto baixíssimo, fechando a carreira. Feito isso, vou fazer outra carreira de pipoca. Entro com a agulha dentro da argolinha de três correntes, faço um ponto baixíssimo e três correntinhas pra dar altura. E mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Tiro a agulha da laçada, coloco a agulha na terceira correntinha, coloco na laçadinha novamente, ajusto e puxo por trás. Fiz outra pipoca. Três correntes. Eu venho dentro da mesma argolinha de três correntes, essa onde eu já tinha feito uma pipoca. Vou fazer outra pipoca. Então, vai ficar duas pipocas separadas com três correntes dentro dessa argola. Então, cinco pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Tiro a agulha, novamente, coloco no primeiro ponto, coloco dentro da laçadinha, ajusto e puxo. Três correntes de separação. Venho pra próxima argolinha de três correntes e vou repetir novamente essas duas pipocas, sempre separados por três correntes. Vai ficar aqui desta forma. Então, aqui está o miolinho com quatro pipocas e a parte de baixo com oito pipocas. Duas pipocas dentro de cada argola, separadas sempre por três correntes. Terminando aqui a última, fiz três correntes de separação, prendo com ponto baixíssimo atrás da primeira pipoca que eu iniciei. Corte o fio e arremate. Vou fazer esse arremate, que depois desse eu vou seguir o mesmo modo de arrematar nas carreiras restantes, quando for terminadas. Pego o fio, passo pra frente e passo pra trás. Esse modo de passar o fio, toda carreira que for terminar um trabalho, vá passando o barbante, que é pra dar uma caminhada com ele. E deixar um pouco mais firme o trabalho. O arremate. Depois que eu passei aqui, olha, por duas argolinhas e três correntes, eu paro com esse fio sempre no avesso. Eu vou cortar um pouco aqui o excesso. Eu abro esse fio em duas partes. Três pra um lado, três pro outro. Aqui no avesso. Eu pego três fios, foram separados, passo dentro de um pontinho que esteja próximo da abertura. Agora, aqui eu dou três a quatro nós. O primeiro não aperte, porque senão ele pode repuxar todos os pontos por onde foram passados os fios. E pode cortar. Aqui tem o miolinho pronto. Agora, eu vou entrar com o barbante milano, lilás claro. Eu vou amarrar esse fio em qualquer argolinha de três correntes. Aqui eu tenho oito argolinhas. Entro em qualquer uma das oito. Dou dois nozinhos. O miolinho virado com o lado dele direito pra mim, entro com a agulha dentro da argolinha. Faço um ponto baixo, laço a agulha. Entro com a agulha dentro da argola e faço três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntes e mais três pontos altos. Um, dois, três. Terminando, entro dentro da mesma argola e faço um ponto baixo. Vou pra próxima argolinha. Um ponto baixo, laço a agulha e faço três altos direto. Um, dois, três. Puxo um pouquinho pra cá, pra caber as outras três, os outros três pontos altos. Faço duas correntes e mais três pontos altos na mesma argola. Um, dois, três. E um ponto baixo na mesma argola. Eu vou repetir esse processo fazendo um ponto baixo, três altos, duas correntes, três altos e um baixo. Faço um ponto baixo em cada argola a volta toda. Vai ficar aqui desta forma. Essa é a primeira carreira. Feito isso, olha, estou aqui, terminei a oitava. Eu venho naquele primeiro pontinho baixo onde eu iniciei, faço um ponto baixíssimo, fechando a carreira. Dou uma alongada no fio. Eu vou entrar com a agulha agora por trás da última pétala feita e saindo na primeira pétala. Olha, coloco a agulha por trás da última e saio na primeira. Saindo com a agulha no avesso. Pego o fio e faço um ponto baixíssimo. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Novamente. Entro com a agulha agora por trás da primeira pétala e saio lá na segunda. Prendendo com ponto baixo agora, aqui atrás no avesso. Novamente. Uma, duas, três, quatro. Entro com a agulha atrás da segunda pétala e saio na terceira. Assim por diante. Eu vou fazer aqui atrás oito argolas de quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Vou prender a última. Naquela alongada que eu dei, ao fazer o ponto aqui por trás, passo a agulha dentro daquela alongadinha. Olha ela aqui, ó. Entro com a agulha dentro da argola e faço um ponto baixíssimo. Prendendo. Dentro de cada argolinha dessa daqui de quatro correntes, eu vou repetir novamente a mesma pétala que eu tinha feito aqui na argolinha de cima. Vou fazer só uma pra relembrar. Um ponto baixo, laço e agulha, três altos. Um, dois, três. Duas correntes, mais três altos na mesma argola. Um, dois, três. E um ponto baixo na mesma argola. Passo pra próxima, um baixo e repito novamente. Vai ficar aqui desta forma. Com duas camadas. A de cima e a de baixo. Feito isso, eu vou fazer novamente aqui embaixo as argolinhas pra mim fazer a base da flor. Então, eu entro com a agulha por trás da última pétala e saio novamente na primeira. Prendendo com ponto baixíssimo. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E prendo novamente com ponto baixo, passando a agulha por trás da primeira pétala e saindo na segunda. Cinco correntes. Novamente. Entro por dentro da segunda e saio na terceira. A volta toda. Cinco correntinhas. E a oitava. Aquela alongada que eu dei com a agulha pra fazer a primeira argolinha de cinco correntes. Passo a agulha por dentro da alongada, entro com a agulha dentro da argolinha e puxo. Agora que eu vou fazer a base quadrada. Entro com a agulha dentro da argola, faço um ponto baixo e duas correntes. E mais dois pontos altos. Então, totalizaram três pontos altos. Faço quatro correntes. Laço, volto aqui em cima do terceiro ponto, pegando as duas cordinhas de cima e faço um ponto alto atravessado. Laço, volto na mesma argola de cinco correntes e faço mais três pontos altos. Então, aqui está um canto. Feito isso, faço uma corrente, vou pra próxima argolinha. Faço apenas três pontos altos. Faço uma corrente novamente, vou pra próxima argolinha de cinco correntes. Aqui, eu vou fazer outro canto. Com três pontos altos, quatro correntes e um ponto alto atravessado. Pegando as duas cordinhas do terceiro ponto. Laço a agulha e faço mais três pontos altos dentro da mesma argola. Aqui, eu já tenho dois cantos. Pode trabalhar a volta toda até completar quatro cantos. Vai ficar aqui desta forma. Aqui é o avesso da flor, com quatro cantinhos. Terminando, corte o fio. Prendi com um ponto baixíssimo, olha, na terceira correntinha do primeiro canto. E faz o arremate. É o mesmo arremate que eu fiz no miolinho amarelo. Com o fio verde musgo, eu vou escolher qualquer canto. Aqui tem o quatro. Vou pegar essa argolinha de quatro correntes, vou tombá-la pra trás. Vai ficar aparente pra mim aqui o ponto alto atravessado. Coloco o fio nesse ponto alto atravessado e amarro. Aqui, eu vou fazer a folhinha. Faço cinco correntes. E um ponto baixo no mesmo ponto alto atravessado. Oito correntes. E um ponto baixo no mesmo ponto alto atravessado. Cinco correntes novamente. E um ponto baixo no mesmo ponto alto atravessado. Então, aqui ficou a folhinha do canto. Com cinco correntes, oito correntes e cinco correntes. Todas presas com ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Eu venho aqui, olha, entre um canto e outro canto, tenho três pontos altos. Venho no segundo pontinho alto. Primeiro, segundo. E faço um ponto baixo. Aqui, eu vou repetir outra folhinha, igualzinha a essa. Cinco correntes. E prende com ponto baixo no mesmo ponto. Oito correntes. E prenda com ponto baixo no mesmo ponto. Cinco correntes. E prenda com ponto baixo no mesmo ponto. Faço novamente quatro correntinhas. Venho no ponto alto atravessado. Faço um ponto baixo. E repito novamente esta folhinha do canto. Eu vou fazer isso a volta toda. Vai ficar aqui desta forma. Então, terminando aqui a última quatro correntinhas. Prendo com ponto baixo aqui no mesmo ponto alto, onde iniciei a folhinha do canto. Corto o fio e puxo. E eu vou fazer o arremate da folha. Aqui atrás da folhinha do canto, eu passo a agulha por trás de todos os pontinhos baixos. Pego o fio e passo ele aqui por baixo. Essa argolinha de quatro correntes, eu venho passando o fio entre elas, ó. Levo o fio pra lá e trago o fio pra cá. Levo o fio pra lá e trago o fio pra cá. Parando sempre no avesso. Abro esse fio em duas partes e vou fazer aquele arremate, o mesmo arrematinho do miolo. Passo apenas três pontinhos aqui e aqui eu dou os três nozinhos. Agora, eu vou fazer a base de baixo, que é pra poder fazer um outro trabalho. Fazer as emendas aí num tapete, numa almofada, pra poder continuar. Aqui eu vou usar o barbante Euro Roma Brilho. Atrás de cada canto, tem aquela argolinha de quatro correntes. Por isso que ela ficou aqui, ó. Que é pra mim amarrar o fio cru. Depois de amarrado, faço três correntes. E vou trabalhar um canto comum aqui dentro. De três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Faço uma corrente de separação. Laço a agulha. Vem aqui embaixo, olha. Quando eu fiz a base, eu fiz uma corrente de separação pra fazer esses três pontos altos. Então, eu venho nesse espacinho de uma corrente, vou prender esses dois fios juntos. Aqui eu faço três pontos altos. Um, dois, três. Uma corrente, mais três pontos altos no próximo espaço. Um, dois, três. Passei a agulha por trás da folhinha, e isso já faz com que ela fique levantada. Uma corrente, vou no próximo canto. Lá na argolinha de quatro correntes. E aqui eu faço outro canto. Eu vou repetir isso a volta toda, até fechar o quadrado. Terminando aqui a última lateral, faço uma corrente, venho na terceira correntinha que eu iniciei, faço um ponto baixíssimo. Terminando a carreira, corto o fio. E faço o mesmo arremate, passando entre os pontos, abrindo o fio e dando nozinho. Aqui está a flor, anis dupla. Espero que vocês tenham gostado muito desse passo a passo do Fios. Até a próxima. Beijo.